Acontece o seguinte, se você já viu a minha história, se você já viu eu contar, você sabe que antes de eu ajudar empresário a trabalhar menos e a empresa a render mais, porque é isso que eu faço hoje e eu amo fazer isso e tô aqui fazendo isso de graça hoje. Antes de eu fazer isso, eu fiquei 25 anos onde eu fui dono, eu e a Cris, a Cris é minha esposa, minha atual sócia, e a gente teve uma empresa onde a gente fazia sistema de gestão. Mais uns par de anos antes que eu trabalhei de empregado nessa área. Eu nem vou fazer muita conta aqui porque eu vou acabar revelando a minha idade, aí não perde a graça. Mas eu tô falando com propriedade de quem foi fornecedor desse negócio, quem conheceu o outro lado, então eu vou te ajudar muito mais nisso aqui. Mas olha só, sistema de gestão, meu amigo, minha amiga, é um casamento. Eu duvido, se você é casado, se você é casada, eu duvido que você casou pensando no outro dia separar, dali uma semana, dali um mês separar. Pode ser que tenha que separar, mas você não pensou nisso quando casou. E sistema de gestão não é diferente. Por que é um casamento? Porque se você precisar separar dele, dói. Separar do teu fornecedor vai custar caro. Caro porque eu vou ter que comprar outro, isso é o de menos. Caro porque se você trabalhar direitinho, você vai ter muita informação ali dentro, você vai ter muita organização ali dentro. E se você trocar, infelizmente, muitas dessas informações você perde. E você precisa também entender que comprar, contratar um sistema, é diferente de você comprar uma mesa, uma cadeira, até mesmo um computador que não gostou, você troca. É muito diferente. É um negócio que exige uma relação de confiança lá com o teu fornecedor. Então não adianta nada, não tem sentido algum você tentar ir para o mercado. Ah, eu vou tentar descobrir qual é o melhor. Vou trazer o melhor para a minha empresa. Sabe por que não adianta? Porque aquele que de repente é o melhor para você pode ser péssimo para mim. E ao contrário também acontece. E se eu indicar o meu, que eu uso lá na Viva Positivamente, para nós é ótimo, resolve. Pode ser que para você seja uma porcaria, não resolva nada. Então não tem sentido, você tem que fazer a sua avaliação.